Viver melhor pra mim é escolher uma alimentação saudável, me cuidar e ter uma vida mais gostosa e começar todo dia com um bom café. Quem escolhe o ABC, escolhe viver melhor. Só nesta sexta e sábado no ABC tem picanha fatiada ou alcatra bovina peça só 12,90 kg. Itaipá Valatão 473 ml só 1,69. Óleo de soja Concórdia só 2,29. Detergente líquido IP só 1,9. ABC, dedicação e compromisso com você. A CIDADE NO BRASIL